Boa tarde pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária Vou apresentar pra vocês essa belíssima sala comercial localizada aqui em Osasco Pessoal, aqui nós temos uma sala bem ampla Perfeita aqui ó, pra montar um escritório Imagina vocês aqui recebendo seus clientes Ó que bacana É um espaço bem amplo E aqui nós temos o sanitário Um excelente acabamento, perfeito E é isso aí pessoal, pra você que tá pensando em abrir seu próprio negócio Tá aí sua oportunidade aqui em Osasco Bem próximo, a exceção de trem Comodante Sampaio A uns 20 metros da Avenida Ildebrando de Lima Temos linhas de ônibus bem próximo E é isso aí pessoal, pra mais informações Acessa o nosso site, hoje a gente vai visitar conosco Estaremos aguardando, até mais